Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle. Eu hoje venho a compartilhar com vocês que já devem ter metade de compras de produtos portugueses. Fomos a uma loja 40 minutos daqui, que é a única que tem. Abri um mini mercado português, o Jedas, no Stratroyd, e fomos lá fazer umas compras, depois passámos na padaria também lá. E eu vou compartilhar com vocês. Foi poucas comprinhas que eu fiz essa semana. Eu não tenho data quando eu necessito alguma coisa. Fomos lá e entramos também. No fim do vídeo, eu vou deixar que é para Sandra Cunha do canal Margarida do Bem com a Vida e Eliana Silva do canal Quanto a Gordiços. Gordiços, penso que tenho a pronuncião correta, que elas pediram para quando eu fizesse a minha cebola picada no azeite, para mostrar como é que fazia quando eu guardo no frigorífico. Portanto, a seguir às comprinhas, eu vou para o vídeo da cebola e do alho que eu piquei, como é que eu guardo no frigorífico. Então, vamos às compras. Aqui, passámos na padaria, comprei 12 papo secos, eles ainda estão quentinhos. Aqui, aqui comprei esses outros, que vêm do Geno. Penso que eles chamam isso uns pãozinhos d'água. Comprei também na padaria esses dois pão leite, bolos leite, aliás. E o que eu comprei também na padaria? A pimenta e o café. O resto eu comprei tudo no outro supermercado português. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe essa garrafa de vinagre branco. Eu costumo comprar nos supermercados de cá, mas o meu está mesmo, mesmo a finalizar e eu trouxe de vez de lá. Trouxe duas garrafas de azeite de Oliveira da Serra, que é o meu favorito, que eu gosto muito de usar. Essa é a pimenta noída. Trouxe um frasco de polpa de tomate da Contal, o café no campo. O meu marido só bebe desse café porque não tem cafeína. Aqui comprei também cloral doce, é do Tavra. E esse Tavra é um supermercado que temos aqui em Mississauga. Já mostrei um vídeo que eu já fiz compras lá. Aliás, aqui tem os preços. O vinagre foi R$ 1,75. O azeite R$ 7,75. A pimenta R$ 3,50. R$ 3,50. E a pimenta é das pequenas, é só de R$ 3,50. O compal R$ 2,05. E esse também é dos pequenos. Não consigo ver agora aqui. O café foi R$ 5,00. R$ 1,25. E aqui é o colorado doce, R$ 3,00. Comprei Piripi Moído, R$ 1,25. Também já não tinha... Apesar de usar muito de salsa fresca, gosto de usar a salsa desidratada. E essa foi R$ 2,00. Dois pacotinhos de sopa de cebola R$ 3,25. Pimenta. As gelatinas Incolur. Comprei 3. R$ 1,50. Pimenta. um queijinho de cabra, esse é de cabra, 6 dólares, quando eu compro o papo seco fresco, a minha filha gosta muito de comer com o queijo de cabra. Finalmente, há muito tempo que eu não encontrava dessa, a manteiga dos açougs, de 250 gramas, 5 dólares e 30, e aqui trouxe os chocolates da rechina, que aqui em casa eu gosto, a minha filha gosta com maracujá, laranja, e trouxe, o meu marido gosta desse 70% e mais de maracujá. Eu trouxe aqui também um rolo de massa colhada, 3 dólares em 39, basicamente 4 dólares, aqui duas latinhas do bom petisco em azeite, 3 dólares e 10 queda, e esse bom petisco de 198 gramas, 2 dólares e 10, esse é sempre, esse é sempre mais caro. Comprei duas latas de fava seca, que vai fazer para o marido, ele gosta muito da fava seca, comprei a água das pedras com gosto de maracujá, que adoro, e comprei esse bloco, e perguntei na padaria se eles vendiam, porque aqui os supermercados não vendem o fermento fresco, e então, eu perguntei na padaria, porque eu perguntei à Rita, a minha prima, e ela disse que eu não vou comprar os seis na padaria, e por causa, perguntei, e a senhora disse, ok, ela vai uma barra, e eu pensava que fosse uma barra pequenina, ela então trouxe essa barra, e ela disse que isso dura muito tempo, e eu uso, mantendo frio aqui, porque ela disse que se usa por meses e meses, 8 dólares, que ela me disse, agora aqui, eu não tirei do saco, porque eu preciso guardar-no, em princípio, perguntei duas costas de albacore, que é a tuna fresca, é só eu e o meu marido, comemos aqui em casa, e isso dá-nos muito bem, às vezes, para refazer, comprei três pacotes de polvo congelado, esses pacotes, sim, e de, deixa-me ver se eu consigo ver quantas gramas, nem é produto, em português é produto, das filipinas, 750 gramas, e eu paguei 12 dólares e meio, por cada, por cada pacotei, tem visto em canais de portuguesas, em vídeos de compras, esse Neo Blanc, eu penso que é, de tirar nodas, encontrei lá, não sei o preço, me estava marcado, e era o último, o meu Ajax, 3 dólares e 50, que é o que nós usamos, eu uso esse azul, ou o lilás, ou de lavander, agora que eu estou vendo, que a embalagem é reciclada, reciclada, a gente gosta muito de usar aqui, em casa o Ajax, e comprei 12 letinhas de semol, que é de embalagem de 6, 4 dólares e 75, essas foram as comprinhas que eu fiz, de produtos portugueses, e agora eu vou, a seguir, a ver para o vídeo da cebola e dos alhos, como é que é pico, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até à próxima, tchau! E já agora eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz, de coisas que me faltavam aqui em casa, e eu trouxe uma dúzia de ovos, porque não fui essa semana ao Farmers Market, por cá, e eles estão por causa que a banda gosta dos caseiros, mas eu trouxe uma caixa de 12, trouxe-o 4, brioche para hamburgues, chá, que eu não tinha, que cá em casa gostem desse, comprei um saquinho de vegetais congelados, para fazer uma fruta, comprei esse saco de camarão tempura, que é só pôr no forno, portanto é um saco de 500 gramas, isso é que foi a 100 dólares, 10 dólares, comprei um saco com 3 pacotes de leite, tinha comprado um pacote do litro, que era para experimentar o meu queijo branco, na Thermomix, na Bimby, mas eu queria, era o 3%, o gordo, abri agora o saco, e vi que trouxe igual 2%, as natas estavam em special, 1,97 de 473 ml, eu trouxe duas, o preço normal delas é 3,97, comprei uma embalagem de Bessel, de, não consigo ver agora aqui, ou de 454 gramas, uma garrafa de sumo de laranja, também estava em special, estava 2,99, salvo R, gosto de comprar as verduras lá, mas as verduras em si, eles não tinham quase nenhumas, porque são produtos dos lavradores aqui do Canadá, comprei cenoura, que é precisava, comprei, cebola, que é preciso já para picar, comprei papel higiênico, uma coisa que eu meti, as partilheiras estão ficando vazias, outra vez papel higiênico, não sei porquê, comprei 6 rolos de papel de cozinha, aqui eu vi experimentar essas, essas, isso também é uma marca de produtos de cheiro de roupa, as perlas e as para cheirar, eu uso as originais, mas eu quero experimentar, porque as originais são caras, esqueci-me agora da marca que é, e eu vou experimentar essa, essa, esse foi 5,97 e tem 439 gramas, comprei o bounce de as toalhinhas de pôr na máquina de secar, e essas são muito, muito boas, que ajudam a tirar se tem pelo de animais, ajuda muito, desde que eu descobri isso, eu sou Luiz Essas, gosto muito mesmo, comprei um paninho para a cozinha, gosto muito desses paninhos, são muito, muito bons, e também comprei as tabletes para a máquina de lavar, Luizson, sempre usei finish, a última vez a minha filha trouxe-me foi, casquete, gostei muito, só que é mais caras do que essa, e essa estava em sale, estava em special, em promoção, em special é promoção, estava, e eu trouxe, porque eu só tenho um bocadinho das outras, mas eu gostei muito da casqueira, mas antes eu usava, dessas, e o produto que eu uso, para abrir, o secador também, a do finish, eu sempre gostei, não tenho nada a dizer do finish, mas a casqueira também é muito bom, e essas foram, portanto, as comprinhas que eu estava necessitando. Há dia, num dos vídeos que eu estava a cozinhar, duas amiguinhas, que também são youtubers, que é a Margarida de Banka Vida, e a Iliane Silva, que é do canal, quanto gordices, havia de deixar, na caixa de descrição, os canais de cada um, cada um é diferente, a Iliane, a Iliane, faz vídeo de vlogs, e receitas muito interessantes, e a Margarida, que muito bem que é vida, ainda tenho palavras, para descrever o canal dela, é muito, muito, muito bom mesmo, não é de comidas, não é de vlogs, de reflexos, gosto muito do canal dela, mas eu deixei elas, e eu estava a cozinhar, e elas pediram, a próxima vez que é, moessa minha, cebola, e o meu alho, portanto, eu penso que o alho, elas sabem, mas eu também, vou necessitar, e eu vou fazer também, o meu alho, pediram-me, para demonstrar, como é que eu fazia, a minha cebola no azeite, que é o pico, a minha cebola, e tenho a cebola, quando eu quiser cozinhar, está pronta, já com azeite, eu já faço isso, há muito tempo, desde que eu trabalho, porque é mais rápido, e ao invés de apicar a cebola, a cebola já está picada, e o que a gente necessita é a cebola, eu moio mesmo, nessa maquinazinha pequenina, que eu uso muito mesmo, e azeite, o meu marido há dias, que foi uma portuguesa, que eu comprei, o azeite do galo, eu não, eu não me importo, ele é muito claro, eu gosto, azeite, eu gosto de um azeite escuro, há outras marcas portuguesas, que eu gosto mais, e então o que eu faço, é só, nesse momento, só tenho essas quatro cebolas, mas eu não tenho já cebola, nenhuma picada, e por isso, eu vou lhes picar, e eu decidi fazer o vídeo, para mostrar, a margarida e a iliana, como é, iliana, não é iliana, iliana, como é, como é que eu faço, como é que eu moio a cebola, antes de mais, eu tenho que, gosto de encher, o fundo do frasco, com azeite, eu acho esse azeite muito claro, eu prefiro mais o azeite, e escuro, gosto mais do azeite e escuro, e eu vou picar, a cebola, eu não pico a cebola muito, porque, se se pica muito a cebola, gosto da cebola, quando fica assim, depois começa, a cebola fica, começa a verter água, depois fica muito aguado, e eu vou, eu não ponho sal, é só azeite, e cebola, a cebola, a cebola, eu uso a cebola há muito tempo, desde que, eu trabalhava, e, porque, já é o meu caminho a um dado, e vou mostrar um pouco, a do Oliveira da Serra, porque, porque eu gosto, de ser a cor, é completamente, diferente, é dos mesmos azeites, preferidos portugueses, com o tempo, eu vou fazer ver, se pula, não azeite, e, Por agora chega porque eu não gosto de fazer muito, a Iliane também perguntou quanto tempo dura Depende do que se cozinha, aqui na minha casa depende do que eu faço, dura uma volta de uma semana, semana e meia, o máximo de duas semanas, porque eu não uso muito. E depois eu vou pôr mais um pouco de azete só para cobrir. E guardo no frigorífico, quando eu necessito, aliás, quando eu necessito para fazer certos refogados eu ponho menos azeite, porque quando eu tiro daqui já tem azeite. O azeite vai tudo até abaixo. E é assim que eu faço a minha cebola. E o meu alho é a mesma coisa. Vou retirar essas pontinhas, eu compro já assim descascado, porque eu não vejo diferença do preço de ser com casca. E então eu deixo alguns inteiros que eu uso em certas comidas inteiros. E eu vou picar também os alhos da mesma maneira. E pôr azete e mantenho no frigorífico. Azeite E o alho também guardo no frigorífico. E assim que eu faço a minha cebola e o meu alho picado para guardar. Obrigada Margarida e Eliane pediram para fazer isso com todo o gosto e espero que tenham gostado. Tchau! Música